As atividades do vulcão Cumbre Vieja continuam mostrando esgotamento em La Palma. Aparentemente, o vulcão está voltando a adormecer na ilha. Olá pessoal, eu sou a Keltube. Hoje é dia 25 de dezembro. Feliz Natal a todos e desde já um próspero ano novo a você e toda a sua família. Vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. Hoje completa 101 dias desde que o alerta de uma possível erupção no Cumbre Vieja em La Palma foi emitido. 95 que a erupção teve início e 10 dias que os especialistas determinaram para ser confirmado o fim das atividades do vulcão em La Palma. Pelos índices de atividades do vulcão, que são muito baixos nesse momento, Tudo indica que essa confirmação poderá ser feita nas próximas horas desse dia 25 ou no máximo amanhã dia 26. Os especialistas analisam os parâmetros que podem assegurar finalmente o fim das atividades do vulcão, que assustou o mundo nos últimos três meses. Porém, apesar de todo o silêncio e baixos níveis de tremores, Nenhuma emissão de cinzas ou de óxido de enxofre ainda existe o perigo remoto de uma nova erupção acontecer a qualquer momento. E isso não pode ser descartado, dizem os especialistas. Porém, as imagens atuais mostram a superfície do vulcão completamente inerte. Os fluxos de lava se esgotaram e o que se tem no momento são pequenos focos sem movimento no interior da superfície do Cumbre Vieja. Esses pequenos fluxos, no momento, só é possível em serem vistos com equipamentos com visão de calor. O que ainda segue em alta é a temperatura do solo em algumas áreas. Foram detectados até 180 graus em alguns lugares afetados pela lava. Esse nível de temperatura impede o retorno dos moradores às suas casas no momento. Outro fato preocupante é a emissão de gases letais em algumas partes dos terrenos afetados pela lava. Esse tipo de gás em contato com o ser humano pode ser altamente perigoso. Existem dois tipos de gás tóxico que pode se formar em uma erupção vulcânica. O ácido clorídrico ou muriático é uma solução aquosa do gás cloreto de hidrogênio. É incolor, corrosivo e venenoso. Em baixas concentrações, os primeiros sintomas são irritação nos olhos ou da garganta. Uma concentração mais forte ou uma exposição mais longa, contudo, resulta no acúmulo de líquido nos pulmões e dificuldades respiratórias que podem acarretar o falecimento. Na erupção vulcânica anterior, em La Palma, em 1971, um indivíduo faleceu devido à inspiração de gases tóxicos, mesmo estando a alguns quilômetros do local onde a lava se encontrava com o mar. Outro tipo de gás que pode se formar é o ácido clorídrico, incolor, diodopungente, altamente tóxico e corrosivo e também capaz de penetrar nos tecidos orgânicos. Em baixa concentração, ele causa irritação da faringe, brônquios e pulmões. Em concentrações mais altas, pode danificar o sistema nervoso, bloquear a metabolização de cálcio e magnésio e inibir enzimas importantes. A consequência é falência múltipla de órgãos e até o falecimento. Os especialistas analisam o terreno afetado constantemente e, por enquanto, a situação é preocupante em alguns lugares. Além da expectativa do anúncio do fim da erupção do Cubre Vieira, alguns moradores foram abençoados com a ajuda humanitária da Cruz Vermelha nesse Natal. No total, foram 1.500 famílias beneficiadas, com recursos adquiridos por doações e entregues às vítimas do vulcão em La Palma. Lembrando que foram mais de 7 mil pessoas desalojadas de suas casas. Hoje, elas vivem em abrigos e casas de amigos e parentes longe da área de risco. Todas essas pessoas aguardam a ajuda financeira do governo, que, segundo informações, está chegando aos poucos. Outra notícia boa, antes de encerrar o vídeo, é da melhora no movimento do comércio de La Palma nessa véspera de Natal. Os donos de comércio comemoraram o aumento nas vendas e o retorno dos clientes aos estabelecimentos. Aos poucos, os moradores vão voltando às suas atividades normais e tentando se recuperar de todas as tristezas e perdas materiais. Bem, pessoal, parece que não é só em filmes que o milagre de Natal acontece. La Palma é prova disso. Depois de dias de medo e apreensão, o fim do ano dos moradores está caminhando para um final feliz. Vamos continuar de olho nas notícias. Mais novidades eu compartilho aqui com vocês. Beijos e, mais uma vez, Feliz Natal a todos. Te aguardo no próximo vídeo.